Fala aí mano, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Paradins E dessa vez eu vou jogar com o Rei Bomba, ele já é um herói da causa dano Vamos aprender a jogar com ele, não sei jogar, vou aprender hoje, então vamos lá Lembrando pessoal que o link desse jogo tá na descrição se você quiser fazer download Ele é gratuito, tá bom? Testa aí no seu PC aqui ó, pica neguinho Muito show de bola o jogo Vamos que vamos Minha Steam, gente, tá na descrição também se você quiser jogar comigo, tá lá na descrição, tá certo? Tem vários jogos que eu tô jogando, então vai lá, me adiciona aí pra jogar junto, tá ok? Vamos lá Eu não mexi nada nele, então eu vou, eu tô usando as cartas que veio mesmo no jogo E não mexi deck Eu não sei quanto tempo leva os ataques dele pra ser processado Vamos ver aqui o ataque Bom, eu vou testar, eu não vou melhorar nada agora Eu vou esperar um pouquinho, deixa eu ver como que tá a equipe Tá, tem um dano Franco, Sky E tem um suporte também Vamos ver como que é isso aqui Você arma as bombas E você se detona Ok Ok Já entendi um pouquinho Pelo menos o básico aqui, né? Vamos armar a bomba rabuzenta Vamos lá Vai, vai Cadê o suporte? Cadê o suporte? Mas eu não sou tanque, eu tô muito na linha de frente Não é o certo eu fazer assim Bom, já entendi a cagada que eu fiz Vamos lá de novo Acostumado, você pega um personagem grande assim Você fala, pô, parece que é tanque, né? Então não é, né? Aprende, né? Detone Vamos lá Vou ficar aqui, ó Vai, vai, vai Ah, escapou Pronto Deixa eu vir por aqui Bom, tem um F também aqui Que é um ataque Deixa eu acompanhar aqui Bom, vou ficar junto dele Opa Será que vai vir aqui? Não dá pra ver no mapa Vai, solta aqui Fica aqui atrás Vai, vai, vai Ai, caiu lá embaixo Caiu? Caiu Vou recarregar Vou ficar aqui em cima Ah, essa bombinha eu posso usar de novo, hein? Eu vou soltar ela bem ali no meio Ok Ah, os caras escaparam Vamos pegar o Mako aqui Que é o tanque Não peguei? Eita, mano Tô morrendo aqui Pronto Foi Bom avanço A resistência dele Ó Tá com 2.500 Esse ataque dele não é Não é tão demorado Então eu acho Que talvez vou causar mais agressão Eu vou fazer isso Bom, acho que eu vou reduzir um pouco Isso E melhorar um pouquinho a agilidade Esse aqui é o que? Bom Carregar o Supremo Vamos fazer essa jogada Não sei se é mais certa Com esse tipo de personagem Mas a gente tenta, né? Eu não sou especialista nesse jogo, gente Eu tô aprendendo a jogar ainda Por isso que eu tô jogando ainda Na parte de treinamento Tá bom? Então vamos lá Esse aqui que é chato, ó Peguei Aí, mano Foi bem, hein? Sequência, hein? Que da hora Será que dá pra me pegar eles lá na frente? Deixa eu ver Dá, ó Deixa eles ir ali, ó Deixa eu ficar aqui no meio Vou pegar o suporte aqui, ó Vai, vai Macu aqui Que é o que é mais trabalhoso Aí Ué, tem algum ataque de cima? Ah, tava aqui em cima Agora vamos Vamos aqui Sobe Recarregar E vamos que vamos Eu não testei essa outra bombinha aqui, mano Vou testar a outra A F Explode Ah, não tinha como não Ah, foi complicado Não tinha como eu escapar muito não Ok, a gente tá com Ó, se a gente entregar A gente vence Tá 3-0, hein? Ah, mano Eu acho que eu vou usar o especial Eu não sei qual é o especial dele Deixa eu ver Ah Ah, peguei Ah, peguei Ah, tá precisando que eu tinha pegado Vai, vai, vai Ok, peguei Tem que sair daqui Que o dano desse aqui é mais forte agora Quando ele faz isso Deixa eu pegar o F aqui Ok 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 Essa aqui é a bombinha Se alguém pisar Ixi, é uma cor Vai, pega, pega Peguei a maco Boa Eu tenho que me afastar Não deu tempo Ih, não vai dar Tem alguém lá? Ah, tem 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 Vai dar tempo sim Vamos lá Vamos correr Vai, vai Vai, vai Nossa, mano Pegou de novo Ah Bom, agora a gente só captura Vamos capturar então Acho que vou aumentar esse Bom Esse é o meu jogado Que eu posso estar fazendo agora Vamos ver Rei bomba Eu gosto de jogar com ele Achei legal Achei legal Não é tão ruim não Você tem que ter um pouquinho De habilidade Pra jogar com ele, né Esses ataques Que caem normalmente Que não vai retinho Que tem essa queda Eu sempre me dou mal Não consigo jogar tão bem assim não Vou ficar pelas pontas aqui Deixa eu jogar uma bombinha aqui Ah Não caiu Ah, mano Os caras estão pegando a base Aqui, mano Vai Ai, mano Vou ter que vir pra cá Ai, não deu Eu ia soltar a bomba rabugenta Eita Dessa vez a gente vai se dar mal, hein Vamos lá, time Vou pegar o Makua Vem aqui, Makua Toma Pronto Ali, ó Quem é que tá me atacando aqui, mano? Ah, mano Sozinho não dá, não A Cassia É muito legal de jogar com ela Eu acho que ela é muito rápida O Victor também Não, já vou tirar essa graça aqui Quer ver? A bomba rabugenta tá pronta? Tá Já posso soltar Bem aqui perto Bem perto Peguei Agora só falta o Makua Ah, figa da mãe Aí, peguei Cadê? De onde eles estão vindo? Vou ficar aqui junto com eles Vai lá na frente mesmo Vou ficar aqui junto Deixa eles cuidar dele Ai, eu tô tomando tiro Da onde, mano? Ah, a Cassia tava dali, mano Nossa Que sequência foi essa? Vamos lá, time Eles já tão levando Vamos lá Ah, não deu, mano Ih, a gente vai perder essa Pelo jeito Bom Vai ser isso Bom Eu tô um tato É um tado, né? Que fala Eu não sei qual é o nome Que eu pronuncia Eu só sei que eu tô com o Supremo Carregado aqui, mano Engraçado Essas bombinhas na mão, né? Qual é a animação dele? Qual é a animação dele? Vambora Cara É capturar, mano É capturar Vamos com tudo, mano Eu vou soltar minha bombinha ali no meio E vamos lá Deixa eles virem aqui, ó Vem aí Pronto Eu não vou deixar não, filha Ah Filha da mãe Não deu Nossa Isso é uma coisa muito chato, mano Eu vou falar também Que eu gosto de jogar com ele também, né? Ai, mano O V-mail tá capturando Vamos lá, gente Puxa aí, meu Vai lá, azul, hein? Deixa eu ir lá Vamos lá, correndo Vou deixar o F aqui, ó Segura eles Peguei uma cor Sai fora Não, não pegou Ah Pelo menos ele capturou Atrasei ele, pelo menos Mas foi uma boa partida Eu não sei se eu fui Se eu fui bem de dano Nossa, a caça foi boa, mano E eu sei qual lance Foi aquele lance que ela me matou Com certeza Porque ela pegou o Victor Ali em cima também, ó Aí, ó Ah, não Foi outro Ah, não Foi o lance mesmo, ó Ela me matou aqui Aí depois ela virou E pegou outro ali em cima O Victor Isso mesmo É, foi a melhor jogada Você é doido É, não fiquei no meio aí, não Fazer o que, né? Vamos ver Como que foi aqui a pontuação Nossa, eu causei Nossa, eu causei muito dano, ó 72 Mas tá bom Foi ótimo Ganhei alguma coisa? Ganhei nada Mas é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não esquece de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva aí no canal Comenta aí na descrição Se você quer mais vídeo paradinhos E também se quer jogar comigo Adiciona aí Link também tá na descrição Pra você fazer o download do jogo, tá bom? E é isso aí Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Fui